Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui dando continuidade à nossa série de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa pequena, grande santa que nos ajuda a entrar cada vez mais em comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo rico, muito caro, com certeza a cada um de nós, que é sobre a Eucaristia. A importância da Eucaristia de Jesus, pão vivo, descido do céu. Esse pão que nos alimenta a cada dia, que nos dá forças, que nos cura. Nós estaremos falando, então, desta intimidade de Santa Teresinha do Menino Jesus com a Eucaristia. Eu te convido a se colocar na presença de Nossa Senhora do Calmo, neste momento, neste início de meditação. Que Nossa Senhora possa vir ao seu encontro, ao teu encontro, que ela possa vir te ajudar, me ajudar a entrar mais em comunhão com Deus. A nos colocar cada vez mais na sua presença, a buscar cada vez mais a intimidade com o nosso Senhor. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho nesta meditação de Santa Teresinha do Menino. Menino Jesus e a Eucaristia. Para Santa Teresinha, receber Jesus na Eucaristia é entrar em relação com Ele. Quando nós vamos à missa, quando nós vamos comungar, nós estamos entrando verdadeiramente em relação com Jesus. Estamos deixando Jesus entrar cada vez mais na nossa vida e, através da Eucaristia, entrar de uma forma tão profunda, tão misteriosa. E estamos deixando Jesus nos transformar. E é preciso que essa transformação, de fato, aconteça. Porque senão nós também podemos até mesmo nos habituar, nos acostumar em receber Jesus na Eucaristia. E como nós sabemos, Deus não invade o nosso coração. Para que Ele nos transforme, é necessário um ato, um ato de fé. É necessário a nossa vontade, uma vontade firme de querer que Ele transforme o nosso coração. E, sobretudo, deixá-lo transformar o nosso coração. Santa Teresinha, nós sabemos, nós já vimos num outro vídeo. Se você não viu, você pode acessar os outros vídeos. Nós vimos que tem vários pontos que marcam a vida de Santa Teresinha em relação à Eucaristia, em relação à missa. E um desses pontos que nós já vimos em um dos vídeos é justamente a conversão de Natal. É através da missa de Natal que Santa Teresinha se converte, que Santa Teresinha deixa aquela vida, aquela sensibilidade extrema na qual ela vivia e passa a ter uma nova vida. Então, este é um dos pontos principais da doutrina de Santa Teresinha, da vida de Santa Teresinha, essa conversão de Natal que ocorre justamente após a Sagrada Eucaristia, após a Santa Missa de Natal. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre Santa Teresinha e o primeiro dia em que ela recebeu a comunhão. Ela chamou este dia como o doce primeiro beijo de Jesus à minha alma. Então, para ela receber a Eucaristia foi como o doce primeiro beijo de Jesus à minha alma. Eu gosto muito de meditar nesta frase de Santa Teresinha, nesta maneira como ela vê a Eucaristia, que é um beijo de Jesus à nossa alma. E é verdadeiramente isso, porque Jesus, quando nós o recebemos através da Eucaristia, ele penetra na nossa alma e ele nos dá esse beijo na alma. É o beijo que significa intimidade, profundidade. Então, neste momento que nós recebemos a Eucaristia, Jesus se torna íntimo de nós. Jesus, ele penetra verdadeiramente na nossa alma. E Teresinha continua. Foi um beijo de amor. Sentia-me amada e dizia também, amo-vos, dou-me a vós para sempre. Então, esse beijo da alma, que é esse beijo de amor. Então, foi um momento muito profundo, muito marcante na vida de Santa Teresinha, ainda criança, quando ela recebe a sua primeira comunhão. Ela diz ainda, naquele dia, não era mais um olhar, mas uma fusão. Não eram mais dois. Teresinha havia sumido, como gota d'água que se perde no oceano. A Eucaristia é exatamente isso, esta fusão. Jesus que entra profundamente na nossa alma, que dá esse beijo, que tem essa relação de intimidade conosco e se torna conosco, então, uma fusão. Quando a gente deixa a Eucaristia, Jesus e a Eucaristia transformar a nossa vida, nós nos tornamos um só com ele. Então, é uma riqueza, uma graça muito grande receber Jesus na Eucaristia. Por isso que, para a Tereza, receber Jesus na Eucaristia é entrar em relação, é estar em relação com ele. É uma relação de amor, de entrega, de confiança. E nós podemos elencar, como eu falei, alguns momentos marcantes da vida de Santa Terezinha em relação à Eucaristia, em relação à Santa Missa, como eu disse, a conversão de Natal, que se deu logo após a Missa. E um outro momento, também, muito importante para Santa Terezinha, foi que, quando ela comunga, e logo após a comunhão, ela sente o desejo de se oferecer ao amor misericordioso de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar do ato de oferecimento ao amor misericordioso a Deus, que Santa Terezinha faz. E é justamente após a comunhão que Santa Terezinha sente dentro do seu coração essa vontade de se entregar ao amor misericordioso de Deus. A irmã de Santa Terezinha conta para nós como que foi esse momento. Saindo dessa missa, ela, Santa Terezinha, me puxou atrás de si, à procura de nossa madre. Parecia estar como que fora de si mesma, e não falava comigo. Enfim, ao encontrar nossa madre, Inês, de Jesus, pediu-lhe permissão para se oferecer comigo como vítima ao amor misericordioso. Então, neste ato de oferecimento, Santa Terezinha se entrega, mais uma vez, ao amor misericordioso de Deus. E este ato consiste, verdadeiramente, consiste, de fato, nessa entrega total, confiante e amorosa ao amor misericordioso de Deus. E Santa Terezinha, ela diz assim, não posso receber a santa comunhão com a frequência que desejo, mas, Senhor, não sois todo poderoso? Permanecei em mim, como no tabernáculo. Não vos afasteis jamais de vossa pequena hóstia. No tempo de Santa Terezinha, as pessoas não podiam comungar todos os dias, como nós podemos comungar hoje. É interessante que nós, hoje, podemos comungar todos os dias, mas, talvez, não sabemos aproveitar desta graça. Deixamos as inúmeras atividades tomarem conta da nossa vida e não nos esforçamos para ir um pouquinho mais à missa. Talvez não todos os dias. Talvez o seu trabalho não permita você ir à missa todos os dias. Mas, às vezes, temos a possibilidade, sim, de ir à missa com mais frequência e não vamos. E para Santa Terezinha, era difícil não poder receber Jesus todos os dias, mas a sua confiança na Eucaristia em Jesus era tanta que ela diz para Jesus, não posso receber com a frequência que desejo, mas, Senhor, não sois todo poderoso? Permanecei em mim, como no tabernáculo. Não vos afasteis jamais de vossa pequena hóstia. Nós podemos fazer também este pedido a Jesus. Talvez você não possa ir à missa todos os dias, ir com a frequência que você deseja, mas faça este pedido para Jesus. Que Ele jamais se afaste de você. Que Ele faça do seu coração um tabernáculo, aonde Ele more, aonde Ele tenha a oportunidade de ter esta relação com você todos os dias da sua vida, mesmo sem poder comungar todos os dias. Santa Terezinha acreditava muito que a Eucaristia é também esse mistério profundo de Deus, esse presente que Deus nos dá para também nos curar, para também nos libertar. Numa ocasião, a sua prima, que depois entra no Carmelo, se torna também carmelita, essa sua prima estava muito perturbada com certos escrúpulos. E ela sentia, então, a necessidade de se afastar da Eucaristia, porque ela estava com muitos escrúpulos, não se sentia digna de comungar. e Santa Terezinha faz ali como uma exortação à sua prima, dizendo que não, que ela deveria comungar, que a partir do momento que nós não temos pecados graves, pecados mortais, nós devemos, então, nos aproximar de Jesus, porque é Ele que vai curar a nossa vida, é Ele que vai curar a nossa alma. Então, Terezinha diz assim para a sua prima, já é muito para ele, e é importante, antes de ler esta frase, é importante ressaltar que Santa Terezinha, quando ela faz essa exortação à sua prima, ela diz que muitas vezes o demônio, o inimigo, enche a alma de escrúpulos. Com qual intenção? Porque enchendo a alma de escrúpulos, ele sabe que a alma vai se afastar de Deus, por quê? Se você está cheio de escrúpulos, nossa, eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu nunca mudo de vida, não me converto, não posso me aproximar da Eucaristia, o que vai acontecer? O inimigo consegue aquilo que ele quer, ele quer nos afastar de Deus. Então, Santa Terezinha faz justamente esta exortação à sua prima, dizendo que o inimigo é muito esperto, que o demônio é muito esperto, e que quando ele enche a alma de escrúpulos, ele tem esse objetivo, nos afastar da presença de Deus. Então, ela diz assim, É preciso que o demônio seja muito esperto para enganar assim uma alma. Mas não sabe-se, minha querida, que esse é todo o objetivo dos seus desejos. Já é muito para ele colocar a inquietação nessa alma. Mas, para sua raiva, é necessário outras coisas. Ele quer privar Jesus de um sacrário amado, não podendo penetrar nesse santuário, quer que pelo menos ele fique vazio e sem dono. O que será desse pobre coração, quando o demônio conseguiu afastar uma alma da sagrada comunhão, ganhou tudo, e Jesus chora? Então, o objetivo do inimigo, quando ele quer nos afastar dessa presença de Jesus, e ele sempre quer nos afastar da presença de Jesus, o objetivo dele é que o nosso tabernáculo, o nosso santuário, que é o nosso coração, que é a nossa consciência, que esse santuário fique vazio, fique sem essa presença de Jesus, fique vazio e fique sem dono. E, assim, ele nos afasta da sagrada comunhão. Então, podemos tomar esta frase para nós em diversos sentidos. Quando nós temos escrúpulos de não nos aproximar da sagrada Eucaristia, ou até mesmo em momentos de tentação, momentos em que nós não queremos ir à missa, no momento que você, talvez, trabalhou a semana inteira, chega no domingo, nossa, mas levantar cedo, vou deixar para ir à missa à tarde, para ir à missa à noite, aí chega à tarde, tira aquele cochilinho após almoço, e dorme, depois levanta, nossa, mas o dia passou tão rápido, poderia ficar aqui ainda, curtindo esse dia de descanso. O que está acontecendo? Estamos nos deixando cair na tentação de nos afastar da sagrada comunhão. E nós não podemos, porque é através da comunhão da Eucaristia que a nossa alma vai entrar em relação com Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, devemos prestar atenção quando nos sentimos tentados a abandonar a Eucaristia, a abandonar a Santa Missa, porque é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer fazer com você, muitas vezes, te afastar da sagrada comunhão. Então, precisamos estar atentos a esta tentação que pode, muitas vezes, bater na sua porta. Santa Teresinha, ela também fazia visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Ela passava, muitas vezes, horas ali diante de Jesus, que ela dizia que estava escondido dentro do tabernáculo. Tem até uma poesia de Santa Teresinha que ela diz que ela gostaria de ser a pequena chave que fecha e abre o tabernáculo. Por quê? Porque ela gostaria de estar ali bem pertinho de Jesus. Ela diz assim, Quero fixar minha morada nas sombras do santuário com o prisioneiro do amor. Ah, para a hóstia, minha alma aspira. Eu a amo e não quero mais nada. É o Deus escondido que me fascina. E Santa Teresinha, do menino Jesus, quando ela já estava doente, ela faz, então, uma última visita ao Santíssimo Sacramento e a sua Madre Priora nos conta, a Madre Inês nos conta assim, Ela foi pela última vez visitar o Santíssimo Sacramento no oratório à tarde, mas estava no fim de suas forças. Eu a vi olhar a hóstia durante muito tempo e eu percebia que era sem nenhuma consolação, mas com muita paz. Então, nós podemos também tomar este exemplo de Santa Teresinha, do menino Jesus, que muitas vezes ia fazer essa visita ao Santíssimo Sacramento. Então, mesmo que você não tenha oportunidade de ir à missa todos os dias, de ir à missa com um pouco mais de frequência, procure visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Talvez na volta do seu trabalho, na ida do seu trabalho, dá uma passadinha na igreja, vai até Jesus, mesmo que seja um minuto, dois minutos, cinco minutos, mesmo que o tempo seja curto, procure frequentemente. Se não conseguir ir todos os dias, mas procure ir alguns dias a mais, além do domingo. Visitar o Santíssimo Sacramento e estar ali com Jesus. Se você tem um minuto, dois, três, mas se você vai de coração, de corpo e alma, Jesus já faz maravilhas. na nossa vida. E Teresinha passou também por um grande sacrifício no final da sua vida. Quando ela já estava muito doente, ela vomitava muito, então a sua superior, a sua madre priora, achou melhor que ela não comungasse, para evitar de comungar e depois vomitar a Eucaristia. Santa Teresinha sofreu muito nesta ocasião, porque ela tinha esse amor imenso pela Eucaristia. Mas ela diz assim, sem dúvida, é uma grande graça receber os sacramentos, mas quando o bom Deus não os permite, está bem do mesmo jeito. então Teresinha passa por esse sofrimento de não poder receber a Eucaristia, mas ela procura ao mesmo tempo acolher isso no seu coração com paz. E com certeza muitos entre vocês, digo entre vocês, porque nós religiosas temos a Eucaristia na nossa casa e tivemos a oportunidade durante esse tempo de pandemia, tivemos a oportunidade de receber a Eucaristia, mesmo nas vezes que nós não tínhamos a missa nas nossas comunidades, nós tínhamos a Eucaristia, então fazíamos uma celebração da palavra ou participávamos da missa online e logo após recebíamos Jesus na Eucaristia, mas com certeza muitas pessoas dentre vocês não puderam receber a Eucaristia. talvez até alguém não possa ainda receber a Eucaristia porque faz parte do grupo de risco, saiba que nós podemos fazer esta comunhão espiritual, podemos oferecer este sacrifício a Jesus de não poder receber a Eucaristia e Jesus ele vem até nós da mesma forma, através desta comunhão espiritual. Então saiba que Santa Teresinha passou também por este período, por este tempo de sacrifício onde ela não pôde receber mais a Eucaristia. Então se una, aqui fica um convite quando você não puder ir à missa receber Jesus na Eucaristia por motivos justos, por motivos coerentes, seja de saúde ou seja por algum problema grave que ocorreu naquele dia, saiba que você pode fazer esta comunhão espiritual. Mas lembrando sempre de que não podemos deixar a Eucaristia por motivos fúteis, por motivos que não são verdadeiros. Como eu disse, pela preguiça, por uma falta de organização do nosso tempo. Então devemos prestar atenção. A missa continua sendo um ato importantíssimo na nossa vida. receber Jesus na Eucaristia é uma cura para a nossa alma, é um beijo na nossa alma, um beijo que vai fazer com que nós entremos em relação com Jesus. Esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que vem nos salvar, que vem nos curar. Gostaria, sim, de terminar este momento, esta meditação, convidando você a fazer desta pequena estrofe que eu vou ler de Santa Terezinha do Menino Jesus, a sua oração. Terezinha, então, ela escreveu várias poesias e algumas foram dedicadas à Eucaristia. Então eu vou ler duas estrofes de poesias diferentes de Santa Terezinha, mas te convido a fechar os seus olhos e, enquanto eu leio essas estrofes, faça dessas estrofes a tua oração do dia de hoje. Tu, que conheces minha extrema pequenez, que não receás nunca baixar-te até mim, vem a meu coração, ósia branca que amo, vem a meu coração que anseia só por ti, desejo demais que a tua bondade me faça morrer de amor após este favor. Escuta, meu Jesus, meu grito de ternura, vem ao meu coração. Fixando-se junto à ósia em seu sacrário de amor, assim passa a sua vida, à espera do último dia, quando, ao fim das provações, pondo-se ao lado dos santos, este grão de Eucaristia brilhará com o seu Jesus. Amém. Então, que Jesus e Eucaristia possam estar presente em nosso coração, em nossa alma, que nós possamos ter cada vez mais o desejo de comungar, de estar em relação com Jesus e de receber esse beijo na nossa alma. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora do Carmo te proteja, Santa Teresinha do Menino Jesus, interceda por você e pela sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. 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 Tchau.